A equipe de futebol feminino do Cruzeiro foi formada neste ano e já foi vice-campeã da Série A2 do Campeonato Brasileiro, garantindo vaga na Série A em 2020. Atualmente, a equipe disputa o Campeonato Mineiro. Nesse domingo, o time veio à Ponte Nova enfrentar o Valadares e venceu por 7 a 0. A equipe e a comissão técnica estenderam a passagem pela cidade para um evento especial fora das quatro linhas do gramado. Na manhã de segunda-feira, as atletas participaram de um bate-papo com alunas de escolas públicas da cidade. As jogadoras se apresentaram e contaram um pouco de suas trajetórias no esporte. Entre as atletas estavam a meia Duda, que é de Jequeri, e a volante Natália. É poder passar um pouquinho o que a gente vive, transmitir aí as dificuldades que hoje enfrentamos, que no futuro poderão ser bem menores. Então eu fico muito feliz em poder voltar aqui e participar dessa homenagem. A gente sabe que o futebol feminino está crescendo agora e que vem a nova geração. Então é muito importante a gente vir passar a situação para as meninas e falar para elas que é para sempre correr atrás dos sonhos delas, que é para nunca desistir. Um dia elas podem chegar onde a gente está e ir além do que a gente está hoje. A coordenadora do Departamento de Futebol Feminino do Cruzeiro, Bárbara Fonseca, destacou a importância da conversa entre as atletas e as estudantes. Eu entendo que a gente tem que fazer o futebol feminino deixar de ser desconfortável, quebrar tabus de preconceito e nada mais apropriado do que começar das crianças, principalmente essas meninas de escola pública, que talvez não tenham uma perspectiva dentro do esporte para entender que agora é possível. Há pouco tempo a CBF, junto com a FIF e com o Mebol, tornou-se obrigatório. Eu acho que é uma questão até social, dando uma igualdade às mulheres no esporte, principalmente no futebol. E a gente vai tentar trabalhar aqui essas meninas para que elas criam essa esperança. O patrocinador master da equipe feminina do Cruzeiro é o frigorífico Saldali. A iniciativa de promover o bate-papo entre as atletas e as estudantes foi da empresa. O maior problema hoje, tanto na educação quanto principalmente no futebol feminino, é a base, ou seja, é investir na base, nas meninas que são mais novas. Então a intenção de trazer as escolas públicas, principalmente as meninas mais novas, é isso, é poder promover para elas uma experiência e um contato com essas jogadoras que já são profissionais, para apresentar a importância de estudar, da educação, do preparo, desde nova, para chegar no nível profissional. Então a maior intenção é essa, é oportunizar. E também mostrar para elas que, mesmo que não sejam atletas profissionais, podem ser também outras oportunidades, como no próprio comissão do Cruzeiro, a gente tem fisioterapeutas, tem publicitários. A parceria com o Saldali é de muita importância não só para a equipe do Cruzeiro, mas para o futebol feminino como um todo, já que uma das principais dificuldades da modalidade no país é a falta de apoio financeiro. E esse projeto do Saldali mostra como as empresas também podem se destacar, incentivando as mulheres. Muito se fala ainda de como o futebol feminino é deficitário, né? A gente só vai conseguir progredir, que é chegar no momento de se pagar e no outro momento, talvez, a longo prazo, gerar recursos para o clube, só a partir do momento que o empresariado entender que tem condições de dar visibilidade à sua marca, patrocinando aí as equipes de futebol feminino.